O Palmeiras anunciou há pouco a contratação do volante Richard Rios, que assinou um contrato com o Verdão de 3 anos. O colombiano chegará para suprir o compatriota Tuesta, que rompeu o ligamento e ficará de fora do atual campeão brasileiro por pelo menos 6 anos. Depois de fechar com um substituto para Gabriel Menino, Leila Pereira e Anderson Barros correm contra o tempo para fechar com mais 3 reforços, um camisa 5 para o lugar de Danilo, um atacante velocista e um meio campista. Faltando poucos dias para a janela se encerrar, a diretoria palestrina tem apenas uma negociação bem avançada. Trata-se de Arthur, do RB Bragantino. O Alve Verde ofereceu cerca de 8 milhões de euros pelo velocista, mas o RB Bragantino quer ganhar 10 milhões de euros. A tendência é que as partes entrem em acordo nos próximos dias. O atleta que já defendeu Alve Verde quer retornar à academia de futebol. Também pensando em um meia de ligação, o Palmeiras deve consultar e dependendo da reposta pode abrir conversas com o meia Maurício, do Inter ainda para essa janela. A informação é do setorista Diego Firmino. Vale lembrar que o mercado de transferências irá se encarrar na próxima terça-feira, 4, às 23h59. Depois disso, os clubes brasileiros só poderão contratar novamente a partir do dia 2 de julho. A diretoria do Internacional, que já recusou propostas de fora pelo meio campista, precificou o valor para vender o atleta em definitivo. De acordo com informações do portal WallSport, o Colorado quer entre 10 euros a 12 milhões de euros para liberar o profissional. A pedida pelo armador é alta pelo fato da equipe gaúcha o considerar uma peça importante e também por ter apenas 50% do passe do jogador. Um camisa 5 para o lugar do ex-camisa 28 Danilo também deve chegar. Porém, ainda não há um nome em consenso entre Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira. Depois de tentar Matheus Henrique, Jean Lucas, Andrei e Alan, agora o palestra estuda novos nomes para o setor. É possível que esse jogador junto com o meio campista chegue à academia de futebol apenas no segundo semestre.